Fala galera do nosso canal, hoje vim aqui para fazer um resumão, trazer um feedback para você de tudo que rolou na Olimpia em relação à finalização dos meus atletas Quem me acompanha, busca informação em relação a detalhes da preparação esse vídeo vai ficar bem legal aqui a gente vai falar sobre acertos e sobre erros também e acertar é muito bom mas quando a gente erra e percebe o erro entende o contexto do que aconteceu a gente melhora então é um vídeo que quem é treinador, quem trabalha com atletas quem pensa em trabalhar com atletas, quem é personal vai ser um vídeo bem interessante com conteúdo legal vou tentar não alongar muito, mas vai ser um vídeo com conteúdo bacana e falando com você que é personal trainer vou falar diretamente com você, trazer um recado para você eu estou iniciando uma lista de espera para o meu curso para profissionais formação de personal de elite que vai acontecer em breve e a gente está fazendo aqui uma lista de interessados para a gente selecionar a nossa primeira turma então se você tem interesse em levar a sua carreira para o próximo nível ser um cara reconhecido na sua região conseguir cobrar uma boa hora-aula, ter uma agenda uma boa agenda, uma agenda cheia nem sempre é a melhor opção uma boa agenda com uma boa hora-aula de vida podendo levar uma vida legal entregar uma vida legal para a sua família se você quer realmente dar esse salto na sua profissão clica aqui no link abaixo do vídeo e se inscreve na formação de personal de elite que eu vou estar trazendo um conteúdo bem bacana voltado aos meus colegas profissionais de educação física muito em breve então o link está aqui entre lá para a lista de espera em breve a gente vai estar selecionando a primeira turma galera vamos lá então olímpia tive sete atletas classificados dois sete seis eu cuido de toda a preparação e o Eric é o único atleta que eu cuido apenas do treino quem cuida da parte de finalização é o Cutts então em relação a essa parte de estratégia final eu não vou ter muito o que falar em relação ao Eric porque é o Cutts que cuida foi feito algumas manobras numa competição anterior aprimorada agora para o olímpia funcionou bem o Eric conseguiu ficar no top 15 né coisa que ele não tinha ficado antes ainda né muito difícil entrar no top 15 ali é muito obrigado essa vez ele conseguiu entre cinquenta e oito atletas ficar nesse top 15 então foi um bom ano excelente ano para o Eric agora em relação aos atletas que eu fiz toda toda a preparação Mateus foi aí acho que um dos grandes nomes do ano né no cenário mundial em menos de um ano ganhou pro card fez uma estreia incrível no mês de agosto lá no Texas confrontando-nos com o Zanka ficando em segundo lugar depois pegou a vaga aqui no Brasil né com uma certa tranquilidade estavam no nível muito muito bom é foi ali no Brasil nossa terceira preparação agora para o olímpia quarta cada uma a gente eu fui conhecendo melhor ele e entregando um físico melhor conseguindo trazer cada vez uma finalização melhor então foi um físico excelente estreou ficando no top 9 dentro do olímpia depois do Ramon dentro da classic physique é o melhor resultado de um brasileiro então foi assim um ano magnífico para o Mateus que agora vai ter seu merecido descanso e vamos fazer um off season ele pode por cinco quilos dentro daquele físico então com certeza é um cara que ano que vem vai estar brigando lá em cima imagina o Mateus ali com três quatro quilos a mais no lugar certo mantendo aquela linha de cintura eu tenho certeza que muito em breve ele vai ser candidato ao título do Mr. Olimpia Marcela fizemos três competições esse ano com a Marcela Tampa, Texas e Olimpia fomos refinando esse físico e eu acredito que a gente conseguiu entregar nesse Olimpia o melhor físico da Marcela fiquei muito satisfeito com o físico dela com a estreia dela a maneira que ela se portou foi o primeiro Olimpia dela ela se manteve calma ela conseguiu levar bem a preparação fez uma ótima preparação não ficou dentro do top 10 mas foi um físico que me agradou foi uma atleta que me agradou no palco que fez tudo muito bem não se mostrou nervosa pensem não é fácil pisar num palco de Olimpia aquela primeira pisada primeiro ano é uma estreia pesada é uma pressão e eu acho que ela levou tudo muito bem conseguimos trazer mais volume que era o feedback e eu acredito que o trabalho agora com a Marcela é a gente trazer o amadurecimento desse volume então assim pegar a versão da Marcela um pouquinho menor mais hard eu acho que é o que a gente tem que conseguir ir nesse físico agora com mais volume e isso é tempo a gente tem que ir maturando essa massa muscular e ela conseguir mostrar mais densidade no físico com o volume que ela conseguiu então para a Marcela agora ela vai competir esse final de semana no Olimpia vamos tentar refinar mais esse físico trazer a melhor versão dela se tudo der certo conseguir a vaga e daí para o ano que vem fazer um excelente off-season e conseguir colocar um físico num nível superior o Javorski para mim o Javorski estava na melhor versão da vida assim foi algo surpreendente o nível de condição que ele chegou eu até postei um vídeo um pouco antes do Olimpia até posso soltar no cantinho aqui esse vídeo ali faltando acho que duas, três semanas estava uma coisa bizarra ele chegou num volume incrível e era com certeza um dos atletas mais condicionados do palco assim pele extremamente fina e era aquele físico que eu falei meu parece que não tem mais para onde evoluir o que vai acontecer com o Javorski e ele ficou no quarto do call out então quando eu vi os confrontos se passando e caras ali que não tinham o volume dele que não tinha condição dele ficando na frente né mas que tinha uma estrutura melhor melhor naquele momento me veio na cabeça eu acho que a classic deu para o Javorski apesar da gente ainda ter um limite de peso eu acho que a questão estrutural a gente fez o que dava então ali naquele momento eu vi ele não sendo chamado e depois sendo colocado ali no quarto call out eu já tinha isso claro na minha cabeça porque a gente chegou no máximo do físico dele ali então foi bom vou falar com ele quando acabou as prévias o Javorski estava saindo o Tamer veio falar com a gente e o Tamer falou isso também e conversei com o Javorski e tal a gente chegou na conclusão que a gente vai fazer isso ele vai agora competir o Fitipira vai ser a despedida dele na Classic mas a nossa conversa até o momento é de agora a gente pensar na Open eu acho que é para onde o físico dele vai responder a gente fica num período fora sem competir fazendo um bom off colocando bastante carne naquele físico ali na Open ele vai ser um dos caras com uma das linhas mais agradáveis para a Open para a Classic ele não é essa linha mas eu acho que para a Open a largura dele, o tamanho dele colocando aí 5, 6, 7 kg a mais dentro do palco uma ótima condição eu acho que pode ser o caminho então a nossa conversa com o Javorski é de a gente ir para a Open Fabricinho o Fabricinho foi nossa Tampa Olímpia New York BH e Olímpia foi nossa quinta competição juntos e o físico do Fabrício não é um físico fácil de manipular é um físico que se não está cheio o suficiente junto a água fica flat parece que está com água se não está cheio e o ponto de encher e ultrapassar também é uma linha muito tênue então é um físico difícil de manobrar ele já teve excelentes treinadores eu consegui acertar bem a mão com ele em algumas competições agora no Olímpia vinha se desenhando uma excelente condição ele estava com pele fina tudo mas a gente tem um outro problema com ele que é a linha de abdômen e ele na reta final ele tem uma dificuldade para ir no banheiro às vezes no dia ele acorda e não consegue evacuar então a gente já tentou algumas alternativas para tentar melhorar essa questão nesse Olímpia foi ali onde a gente mais cuidou dessa questão e foi onde ficou pior então assim foi colocada uma ingestão a mais de gorduras fibras ajustada essa água cuidado na mão com o diurético ele no dia do campeonato conseguiu ir no banheiro até mais do que o normal só que ele ficou com muito gases e quando ele subiu no palco ali a linha de cintura acusou você vê em BH ele ainda teve essa dificuldade ele não conseguiu ir no banheiro com da mesma forma que foi agora no Olímpia só que ele estava com a linha de cintura melhor então ali a questão de gases, estufamento, pesou e ele ficou de fora ali dos confrontos por causa disso acabou ficando bem para trás e conversando a gente falou agora em procurar ali um gastro alguém mais específico para cuidar dessa questão então a gente vai atrás dessa pessoa para a gente ter essa esse cuidado diferenciado para as próximas competições Zaminha Zama quando a gente competiu Texas para mim foi a melhor versão dela no Texas parte estomacal começou a dar uma reclamada a gente ele junto com o doutor Fernando que é o médico que apoia a gente sugeriu ali algumas medicações que resolveram continuando a competição as preparações na reta final agora mesmo mantendo essa medicação quando entrou uso de alguns orais que ela responde muito bem a parte estética a gente sentiu que deu uma pesada novos medicamentos foram usados funcionaram muito bem mas na reta final ali onde eu estou acostumado a manipular a programação da Zama e ela responder extremamente bem e o feedback ser pacho fome, muita fome, muita fome na reta final do Olimpia ali teve dias que eu fui pacho estou sem fome não estou com fome ela não estava com desconforto uma vez ou outra ela reclamou de algum estufamento mas já dava a entender que o desgaste ali de todos os meses estava pesando demais a Zama a gente tem ali um uma linha de preparação que a gente segue e sempre eu consegui trazer o melhor físico da Zama sempre a gente conseguiu encaixar perfeita o físico dela não é um físico que flutua tanto por exemplo igual do Fabrício que o mínimo detalhe pode ir para mais ou para menos é um físico assim que vai se encaixando e vai indo a gente não faz manobras audaciosas e funciona bem e geralmente as lumes físicos que competem de manhã a gente faz uma refeição um pouquinho mais carregada de manhã um pouquinho de diurético e o físico está vivo ali 100% no palco quando chegou nessa refeição da sexta-feira que era o dia da competição ela fez a refeição não estava com muita fome e ela falou que estava estufada que viu que eu falei Zama, calma acabou de comer, está com volume de comida isso deve melhorar e isso não foi melhorando passada de cerca de duas horas eu vi a Zama e eu vi que o vácuo não vinha porque simplesmente ela não fez a digestão passou ali horas e aquele time que a gente estava acostumado naquela hora ela já está respondendo está com o físico no 100% para subir não aconteceu e não fez a digestão tomou diurético, o diurético puxou a água o carboidrato não entrou e ela ficou flat então se vocês olharem com os outros físicos foi um físico assim um pouco mais apagado não estava aquele físico vivo e para somar a hora que ela entrou no palco o biquíni dela estourou o biquíni tem uma travinha embaixo ele faz um X nas costas e ela falou que quando ela entrou ela viu que estourou e ele ficou só um só um filetinho enroscado aquilo fez ela chegar nas poas ali tipo fazer uma expansão com receio porque se ela armasse de verdade ela tinha o receio daquilo estourar e ela ficar com os peitos para fora no palco do Olimpia, imagina só então aquilo já trouxe o nível de tensão para ela ela chegou a perder umas duas poses quem acompanhou o vídeo teve pose que eles pediram ela virou para um lado ou ela não fez a pose quando ela desceu dessa primeira entrada ela pediu ajuda para Natália Coelho que prontamente ajudou ela não tinha como encaixar aí a Natália conseguiu um alicate junto com o pessoal do staff e tentou tipo amassar a trava ali para travar de vez só que daí acabou quebrando a trava aí a Natália amarrou só que pensa é um nozinho ali é um tecido grosso cheio de brilho que ficou na ponta e ela falou ó tá segurando mas não dá para saber até quando vai segurar então ela voltou para as chamadas bem desconfortável isso abalou bastante também e isso custou ali algumas posições ano passado a gente teve um top 3 esse ano um top 5 pô é top 5 do Olympia é uma excelente uma excelente colocação mas a Zama a gente tinha toda uma expectativa desse ano brigar pelo Tito infelizmente detalhes ali acabaram derrubando a gente um pouquinho Zami a gente vai dar um período de off para ela ela precisa de um descanso ela precisa tratar o joelho dela que é um ponto que incomoda o marido dela o Alex é alemão ele concediu alguma coisa de tratamento com células-tronco lá que ela vai fazer agora nas férias ela vai para lá com ele então a gente vai conseguir fazer um negócio bem avançado com ela que eu espero que resolva de vez isso porque apesar de fazer os tratamentos as infiltrações ácido hialurônico nunca ficou 100% então como a gente vai ter um bom tempo agora ela vai fazer esse tratamento lá na Alemanha com os médicos de lá parece que tem algo bem moderno lá e estamos esperançosos que isso resolva ela vai ter que ficar um tempo sem treino depois disso mas vamos fazer e vamos torcer que isso aí resolva para ano que vem ela poder estar 100% e para fechar o Zanka galera quem quiser ver algo mais detalhado do Zanka a gente gravou um vídeo no canal dele que deve ter saído agora ao mesmo tempo que saiu aqui no meu canal então acabando vai lá dá uma olhada no canal do Zanka que lá está bem mais explicado mas resumir para vocês um pouco o Zanka vai ficar um período sem competir lá no canal dele ele vai explicar bem o quanto a gente teve um problema que ele precisou ficar um período sem treinar na reta final do Olimpia então isso acabou custando bastante principalmente a parte de costas se vocês analisarem por exemplo costas do Tampa e costas de agora estava bem diferente eu precisei então acabou que as costas perdeu densidade a pele ficou um pouco mais grossa ali eu precisei fazer uma manobra um pouco mais audaciosa em relação a tentar drenar essa água pôr mais carbo para tentar deixar essa musculatura mais cheia mas não foi algo que deu certo então pesei a mão um pouquinho mais no diurético foi coisa de 20mg a mais do que a gente está acostumado mas isso acabou murchando ele então vocês vêem que o Zanka entrou com um físico menor do que a gente está acostumado então problemas que tiveram ajustes ali que um pouco mais diurético que acabou puxando demais ele acabou refletindo e a gente não entregar o físico que queria e lá no Olimpia se você erra um pouquinho para mais se você acerta um pouquinho para mais isso faz você subir muito mas também se você faz um mínimo erro que seja isso te derruba muito lá no nível Olimpia é um nível onde é muito próximo um atleta do outro então galera sobre o Zanka vai lá no canal dele tem um vídeo bacana explica bem ali o que a gente vai fazer lá está bem mais detalhado então fechando aqui vai lá no canal do Zanka confere lá e lá você vai entender um pouco mais obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui obrigado a todos que acompanharam essa saga do Olimpia e é isso acho que a mensagem final é quando a gente ganha quando a gente acerta é bom mas esse ano tiveram alguns erros e acho que quando isso acontece a grande forma do ser humano melhorar é assumir os seus erros entender o que aconteceu e evoluir não tem outro caminho é assim que a gente melhora então obrigado a todos que acompanham até aqui e até a próxima